E aí, é Kevin e Jorge novamente, quem diria, hein? É o novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum com o pato, não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha, o clima tá bom Vai, desce, sobe, querentina, mostrando o seu dom Eu vou de combo, de jack, sirox, chão Olha só a banha dançando em cima do sol Eu vou mandar o Gabi bater E quero ver tudo em me ser Eu vou mandar o Gabi bater E quero ver tudo em me ser É o novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum com o pato, não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha, o clima tá bom Vai, desce, sobe, querentina, mostrando o seu dom Eu vou de combo, de jack, sirox, chão Olha só a banha dançando em cima do sol Eu vou mandar o Gabi bater E quero ver tudo em me ser Eu vou mandar o Gabi bater E quero ver tudo em me ser Eu acredito em você Você acredita? Tchau Tchau